As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Para adequar a estrutura de remoção e guarda de veículos às necessidades dos municípios, o DETRAN-RS abre credenciamento para empresas interessadas em atuar no Centro de Remoção e Depósito, o CRD, em Tapes e outros municípios como Novo Hamburgo, São José do Norte e Sapucaia do Sul. A portaria publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 12 de agosto, leva em conta a manifestação das autoridades locais, bem como o interesse público na instalação desse serviço em municípios onde não há empresas credenciadas ou quando são insuficientes para atender a demanda. Esta medida visa ainda a otimização das atividades, principalmente nas localidades em que há grande distância entre as empresas prestadoras de serviço e os municípios a serem atendidos. As empresas candidatas deverão ter como objeto social a atividade de remoção e depósito de veículos, estabelecida no município para qual se candidatar, sendo vedadas atividades correlatadas a desmanches e conserto de veículos, ferro velho e comércio de acessórios e peças automotivas novas e usadas. Em Tapes, o empresário Juliano Amaral, proprietário da Amaral Quinchos, estaria ingressando com o pedido junto ao DETRAN. Legenda Adriana Zanotto